Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E galera, seguinte. Nos últimos dias, nas minhas partidas ranqueadas solo, seja na conta principal ou na secundária, eu venho analisando que na hora dos piques e bans a galera anda meio a perdida. Eu acredito até que a maioria dos jogadores não fazem ideia do que é counter. Até os mestres estão se passando bastante nisso. O piques e bans é a parte mais importante do jogo, cara. É ali que a partida começa. Você pode perder um jogo ali mesmo. Sem nem mesmo a partida começar, você já vai começar perdendo ou pelo menos com uma baita de uma desvantagem. Conhecer o herói adversário e o seu próprio herói é muito importante. Aí eu pensei em fazer um determinado vídeo. Counter de todos os heróis. Esse seria um vídeo que daria muito próprio trabalho e eu precisaria passar semanas trabalhando nele para que ele ficasse perfeito. Além disso, fazer uma pesquisa com jogadores profissionais para saber as opiniões deles sobre determinado herói. Afinal de contas, eu não sei tudo e eu só sei os cautas dos heróis que eu jogo e que tenho em minha conta. E esse tipo de vídeo tem que trazer informações completas sobre todos os heróis para ajudar todos vocês. Porém, eu pensei no seguinte. O que é melhor? Dar o peixe ou dar a vara em ensinar a pescar? Bom, o peixe vai matar a sua fome nesse determinado momento. Mas e amanhã? Provavelmente eu terei que dar ainda mais peixe para você. Deixa eu explicar melhor sem metáforas. Eu posso ensinar quais são os cautas de todos os heróis para vocês. Porém, o Marino Velo está lançando um herói novo a cada 15 dias, mais ou menos 20 dias por aí. E aí? O que eu faço quando eu lançar novos heróis? Faço novos vídeos ensinando a como cauterar aquele determinado herói? Bom, essa é uma opção sim. Mas o melhor de tudo é ensinar você a saber qual é o cauter daquele herói que acabou de sair. Toda atualização. Quando chega um herói novo, todo mundo fala Nossa, meu Deus, esse herói está quebrado. Ele é imparável. Onde a Tenzin está com a cabeça? Eles criaram um monstro. Não tem como cauterar. Está impossível de jogar. Foi assim quando lançaram a Arun. Ninguém ganhava dela na lane. Quando lançaram a Hox, meu Deus. Ninguém sabia cauterar uma Hox. Era tipo um absurdo. Como é que não sabia cauterar um herói tão fácil de ser cauterado? E é o seguinte. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você como cauterar qualquer herói. Até mesmo herói que não foram nem criados ainda. Que vai chegar futuramente. Porém, também farei um vídeo falando sobre os cauter de todos os heróis. Mas para isso, eu conto com o apoio de vocês nesse vídeo aqui. Esbagaço, dê no like. Compartilha com os amigos. Se esse vídeo aqui chegar a mil likes, mil joinhas, farei esse vídeo para vocês. Vai dar um puta trabalho. Mas valerá muito a pena. E será cauter de todos os heróis. Para você saber cauterar um herói, você tem que saber primeiramente qual o seu ponto forte. E qual o seu ponto fraco. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Vamos lá. A Hox. Quando ela foi lançada, meu Deus do céu. Todo mundo falava que não dava para ganhar nela da lane. Era tipo impossível ganhar dela. Mas cara, não é bem assim. Ela é muito forte quando você tenta lutar no corpo a corpo com ela. Ela se movimenta e fica com aquele fogo no chão do capeta. E não tem que aguentar. Isso é real. Verdade. Mas se no draft, quando você vê que tem uma Hoax. Você pegar um herói lane um pouquinho diferente. Um herói com skills de poke. Um skills de DPS. De ataques ali. De kite. Principalmente. Heróis melee ou ranged. Sim, meu parceiro. Heróis que atacam de longe. Onde você não precisa se aproximar dela corpo a corpo. Apenas ficar próximo ali. Em uma distância média ou longa. Como por exemplo. Se você colocar na solo lane contra essa Hoax. Um Vaunheim. É. O Vaunheim na solo lane contra a Hoax. Cara, não tem como ele perder. Ela não tem skill de dash. De gap close. Que vai facilitar o X1. E ela sem dúvida alguma. Vai sim perder para o Vaunheim. Então sempre que tiver um herói. Que é muito chato no corpo a corpo. Invencível. Você vai lá e coloca um herói. Dessa categoria. Rangedio. Pelo menos com habilidades ali. De médio a longo alcance. Já está show de bola. Ou habilidades de poke. É tipo um Ryoma. Dá para você ficar pokeando aí. E fazer sofrer vários e vários heróis. Até a Roon mesmo. Muita gente não sabe como confrontá-la. Cara, ficar no corpo a corpo com ela é impossível. Nesse caso. Se aplica a mesma estratégia. Você coloca um herói. Com ataques em média. A longa distância. Como o Vaunheim. Por exemplo. Que não vai perder de forma alguma. Vou dar mais alguns exemplos aqui. Para que essas coisas entrem na cabeça de vocês. Quando tem um herói. Que o ponto forte dele é. Sei lá. Roubo de vida. Por exemplo. Cara, é muito simples. Primeiramente. Você vai comprar os itens de corta cura. Você não sabe o que é isso? Não vai me dizer. Que você não sabe. Que é os itens de corta cura. Não sabe. Sério. Bom, então faz o seguinte. Fiz um vídeo especial. Falando só sobre esse tema. Completo. E ainda teve ali. Auxílio do seu musta. Meu amigo. Jogador profissional da Nova Esporte. Que compartilhou um pouco do seu conhecimento. Sobre esse assunto. E esse vídeo vai te ajudar muito. Confere aí. Tá aparecendo no card. Nesse momento. Corre lá. Confere esse vídeo. Quem já viu. Vê novamente. Você pode ter deixado passar alguma coisa. Esbagaça o dedo lá. Que o vídeo ficou top, papai. Então para heróis com roubo de vida. Como que o Grot. Arun. Entre outros. Basta apenas você comprar. O item corta cura. Que é a maldição mortal. Ou a catacumba do anjo da morte. Eu acho que o nome é isso aí. Não tenho certeza não. Ah Jeff. Como posso alterar o meta atual. Com a DC na jungle. Cara. A DC na jungle. Realmente é o meta. Realmente é algo que. Quando uma equipe não tem. Fica complicada a situação. Jogar uma DC na lane. É ruim. Muita gente não sabe o porquê. Alguns afirmam que é porque. O ADC precisa que. O suporte fique só naquela lane. Nenhum duo. E as outras lanes ficam desprotegidos. Até que faz sentido. E esse é um dos motivos também. Porém. O principal motivo. É que o ADC na lane. Ele demora muito para crescer. E como você sabe. Os atiradores. Eles são os heróis com maior dano. Do jogo. Porém. Eles demoram bastante para crescer. A maioria deles só no late game. Que vai ter ali. Aquele dano. Massivo. Aquele dano absurdo. Para poder carregar um jogo. Então. Os atiradores precisam crescer rápido. Para poder vencer a partida. Terminar o mais breve possível. Porém. No Arena Ovela. As partidas duram ali. Média de 12 minutos. E não dá tempo do ADC crescer. Quando você coloca esse atirador na jungle. Ele cresce rapidamente. Então. O ADC jungle se tornou o meta. Por eles crescerem rápido. Não precisar daquela babá. Fazendo com que o suporte. Faça o trabalho de home. Rotacionando por todo o mapa. Indo para o top. Para a mid. Para a bot. Rotacionando e ajudando todo mundo. E principalmente. Ajudando o jungle também. Não é só porque o cara é jungle. Que ele não vai precisar da ajuda e suporte. Se o suporte for realmente bom. Em alguns momentos. Ele fará a rotação. Junto com o jungle. Terá visão de mapa. Para saber o momento que o jungle irá descer. Para o dragon. Voltar. E ir para a mid. Para a solo lane. Fazer toda a rotação. Para poder chegar junto. Em alguns casos. E ajudar. Quando for preciso. Mas o assunto aqui. Não é ADC jungle. É como calterar esse fio da gota serena. Rapaz. E não é tão difícil assim. Você pode responder com outro ADC jungle. E vai ser um toma lá da cá. Ou você pode pegar alguns heróis. Para cauterar aquele ADC jungle. Como por exemplo. Assassinos papai. Assassinos Jeff. Sim cara. Assassinos. São excelentes para esse caso. Tipo por exemplo. Murad. Cara. Murad é um dos principais vilões. Contra ADC. Ele chega lá e explode. Cara. Um ultimate. Ele leva o atirador. Zucas. Cara. Zucas. Porra. Você está de ADC. Você entra em um mato. Você está de lindas. Você entra em um mato. E está lá um Zucas. Você se lascou né pai. Eu acho que vocês entenderam a referência. Meu amigo. É complicado. Esse tipo de heróis. Esbagaça qualquer ADC. Wukong também é terrível. Heróis com habilidades que podem explodir atiradores. Explodir heróis squishes. Ajudam muito nessa situação. Airi. Scud. Wukong como falei agora. Zucca. Murad. Tem até mesmo um atirador. Que o papel dele é assassinar atiradores. Sim. O Coringa cara. O Coringa simplesmente é um assassino cara. Ele é um assassino de atiradores. Porém não é só os heróis na jungle que vai dar o cauter no ADC jungle. Os heróis da lane você pode colocar o Scud. Como eu falei. Um Zucca. Airi. Além do Mago também. Jeff Mago vai cauterar ADC? Alguns deles sim. E um dos principais que mais cauteram ADC. Que é um terror. É o Raiz. Jeff o Raiz. O Raiz meu parceiro. O Raiz ele tem um poder absurdo para poder explodir qualquer atirador. E isso complica muito. Um Raiz que sabe jogar. Consegue matar qualquer atirador em apenas um combo. Então para cauterar qualquer herói ADC jungle. É só você pegar aí. Heróis assassinos. Heróis com poder de explodir o adversário. Além disso. Além do dano. Mobilidade. E habilidade de Gap Close. Para poder chegar na backline. Como todos vocês sabem. Os atiradores e os magos ficam na backline. Que é a parte de trás ali da composição da sua equipe. A estrutura. A formação da equipe em uma TF. Os atiradores e os magos sempre ficam na parte de trás. Então para cauterar esse tipo de herói. Heróis atiradores e magos. Você precisa de alguns heróis da sua equipe. Com habilidades que possam ultrapassar a front line da equipe adversária. E chegar até a backline. Isso que eu estou falando para vocês. Vai servir não só para os heróis que já temos. Como também para os heróis que vão surgir. Quando sair um herói novo. Você precisa entender como esse herói funciona. Ah esse herói tem roubo de vida. Se a gente lá para corta a cura é a solução. Esse herói. O forte dele é a mobilidade. Porém ele é papel. Que tal um controle de grupo ali. Heróis com um ator do ar. Para você poder parar e explodir esse adversário. Você tem que analisar qual o ponto forte do herói. Eu poderia ficar aqui dando vários e vários e vários e vários exemplos. Mas no fim eu acabarei falando sobre todos os heróis que eu tenho conhecimento sobre Cautas. E esse vídeo ficaria sei lá com 30, 40, 50 minutos de duração. E isso não é algo muito legal. Afinal de contas ninguém tem tanto tempo assim para assistir um vídeo. Mas eu acho que já deu para a galera entender. Eu acredito que esse vídeo já ajudou um pouquinho. Não esquece de esbagaçar o dedo no like. A ideia foi dar a vara e ensinar a pescar. E eu acredito que agora vocês viraram um pescador bom da Gol Toy. Vai botar para lascar meu parceiro. E peixe eu não vou precisar dar para mais ninguém rapaz. Que agora vocês estão ligados. Eu tenho certeza que agora depois de assistir esse vídeo. Quem tem dúvidas sobre esse assunto. Não tem mais meu parceiro. Galera seguinte. Estou ao vivo agora nesse momento na StreamCraft. Cola lá. Links na descrição. Esbagaçando o dedo no like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.